Fala galera do Nerd Tatuado, tudo bem? Bom, aqui quem tá falando é o Lipe Adler e eu vim aqui para dar algumas dicas para vocês de livros, de séries, de filmes. Bom, vamos começar pelos livros? O livro que mudou simplesmente a minha vida chama-se O Poder da Kabbalah, um livro escrito pelo Yehuda Berg. Bom, para quem não conhece a Kabbalah, Kabbalah é um estudo sobre as leis do universo e a influência dessas leis sobre nós. Direi que seja uma tecnologia da alma, é um livro que realmente mudou a minha vida porque eu pude entender a espiritualidade através da ótica da ciência. Bom, vamos para os filmes? Vocês podem imaginar, né? O filme que eu indico chama-se O Último Virgem, um filme que eu escrevi, produzi, atuei, tá no Netflix, foi top 3 Brasil em 2021, acho que que ficou uns 14 dias no top 10 também e eu tenho muito, muito orgulho e carinho sobre esse projeto. Também queria indicar a vocês, Ai que Tô Donada, que também estreia dia 24 de novembro no Netflix. Bom, vamos para as séries. A série que eu queria indicar chama-se O Jogo. Também é uma série que eu escrevi, produzi, atuei e essa tá na Amazon Prime. É o meu primeiro roteiro de drama e é muito bacana porque o projeto, né? A série é um mockumentary, ou seja, uma mistura de realidade e ficção. E a outra série que eu realmente gostaria de indicar, que é nossa, uma série que eu amo, já assisti duas vezes todas as temporadas, chama-se Game of Thrones e é uma série espetacular, um roteiro incrível, atores espetaculares, direção de arte, efeitos especiais, cara, realmente perfeito. E uma outra também que eu assisti recentemente no Netflix e eu acho que vale muito a pena todo mundo assistir, chama-se Winter on Fire, que é sobre a primeira revolução civil da Ucrânia. Então assim, como tá tendo essa guerra da Ucrânia e a Rússia, acho que seria bem legal todo mundo poder conhecer um pouco mais sobre a incrível história sobre esse país espetacular chamado Ucrânia e como que os civis entraram em conflito com o antigo presidente, exatamente por ele ter feito uma aliança com a Rússia, enquanto os estudantes e os civis queriam que a Ucrânia se juntasse à na União Europeia. Então, ficam aí as minhas dicas, espero que vocês gostem e galera do Nerd Tatuado, parabéns pela incrível cobertura que vocês fazem. Muito obrigado e grátis luz.